Hoje nós entregamos a nossa DCTF no máximo no dia 3 do mês seguinte e sem uma diferença sequer. Agora, como nós conseguimos isso? Graças ao trabalho de união, pessoal da TOTOS com pessoal da CNS. Sem isso, com certeza a gente não teria conseguido. A CNS é uma empresa prestadora de serviços. Nós trabalhamos na área de multisserviço. Tem desde o porteiro de condomínio até um engenheiro para uma estatal que necessite desse tipo de contratação. Essa é a nossa vida, contratar pessoas e facilitar a vida de quem nos contrata. Estamos com 4.500, em torno de 4.500 funcionários. Nós optamos pela TOTOS em razão da envergadura do sistema. O software que nós usávamos anteriormente, ele era mono-usuário, então trabalhava só normalmente no equipamento. Com a TOTOS nós conseguimos fazer toda uma envergadura de sistema de rede, que funciona muito bem, está atendendo muito bem hoje. Hoje nós trabalhamos com 3 módulos interligados, que é a folha de pagamento propriamente dita, que é de onde a gente traz informações para o E-Social e agora a segurança do trabalho. Então, com isso, a gente consegue, ou seja, atender a toda a legislação e fazer todo o processo admissional, desde a admissão até a emissão de relação bancária para o fechamento do mês. Quanto ao E-Social, no momento que iniciou-se a discussão sobre a implantação, a princípio veio aquela grande questão, como faremos isso? O nosso caso aqui, especificamente, por trabalharmos em um ambiente de terceiros, realmente foi um desafio muito grande. A evolução foi ótima, porque funcionou bem, conseguimos atender todos os prazos. Eu indicaria a solução de RH da TOTOS em razão de ser uma empresa séria e que me atendeu em todos os detalhes que eu precisei na época da minha implantação. Legenda Adriana Zanotto